A indefinição do governo em relação à tabela desagrada todo mundo. Eu estou parado, estou esperando alguma coisa, porque não vou carregar desse jeito. Não é tabela, é tabela, é diário oficial, então vamos cumprir. Os produtores rurais não aceitam pagar a tabela do frete. Sem o pagamento, os caminhoneiros não rodam. Resultado, filas de caminhões vazios e armazéns lotados. O caminhoneiro, o autônomo ainda está parado. Terminou a greve, ele não conseguiu trabalhar ainda. Os produtores reclamam que a tabela inviabiliza a safra e pode até comprometer as exportações. A gente planeja as nossas safras com um ano de antecedência. Então, quando chega num momento desse, que é interrompido por uma tabela de frete, onde achamos justo que o caminhoneiro precisa do seu ganho, mas também a gente precisa de um planejamento. Donos de transportadoras também reclamam. Sempre vai existir a lei da oferta e a procura em qualquer segmento. Não só no frete, como qualquer um tipo de produto. Às vezes tem a safra, às vezes tem a recessão. Então, sempre vai acontecer isso. E mesmo que tenha uma tabela de frete, ela pode ser negociada separadamente, com o transportador, com o autônomo, com qualquer embarcador.